. 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 Já veio direto Vai, vai chuta Diogo Ta acabando Diogo Vai caralho Vai Diogo Ta acabando meu Pergunta agora Caralho Diogo porra . 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 Diogo, só afasta Diogo Só o Tip Diogo Oiii Ô Diogo, só tipe, só afasta! Olha, tá, mano? Afasta no tipe, afasta no tipe ele! Caralho, mano! Só que ele ali tem mais sangue no rolho, mano! Ele ali vai embaçar, mano! Doado a mano. Ah, joelho! Ok, Diogo! É fácil!